Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vou mostrar novidade para vocês pessoal do banco Inter tá agora é possível você recarregar o Google Play e Steam e também outros serviços através do app tá então entrando aí no abrindo o aplicativo digitando a senha de vocês vocês vão cair aqui na página principal que vocês têm que fazer negócio é tão simples que nem preciso de tutorial aí tem a última opção que a gift cards é a última opção eles vão clicar nela tá aí vocês vão escolher aqui tá ó tem Uber aqui ó tem Google Play e tá tem Spotify tem Steam o que mais tem Xbox tá é vamos ver que tem mais em jogos aqui vamos ver se tem o temos o Switch e o e o Playstation Ah não só temos a Xbox Xbox wins mas enfim é o negócio é bem simples pessoal como é que funciona vocês vão clicar no serviço que vocês querem no meu caso que eu fiz o teste com o Google Play e deu certo tá vamos voltar aqui ó fiz o teste com o Google Play e deu certo que que eu fiz eu cliquei no Google Play mostrar para vocês que que eu fiz aqui no meu caso comprei um cartão presente de 30 reais aí tá aí eu cliquei aqui ó beleza continuar tá aí você escolhe para mim ou será um presente e aí que você escreve o nome da pessoa se você quiser mandar mensagem para ela personalizada aqui ó esse caso seja um presente né aí se você escolher e para mim daí não precisa e aí que você deixa a opção débito em conta tá aí vai descontar direto da sua conta ou se você quiser que desconto do seu cartão de crédito você escolhe ali o cartão de crédito aí você clica aqui ali e concordo com os termos e a partir disso é só clicar em comprar eu não vou fazer isso porque eu não quero comprar no momento beleza aí que que vai acontecer ele vai fornecer um código para você vai aparecer um código aí você pega esse código que que você faz você você entra no no seu Google Play tava mostrar aqui para vocês fica mais fácil do que falar vocês vão entrar no Google Play de vocês aí vocês vão resgatar vocês vem aqui ó clica nos três pontinhos aqui na no superior à direita no canto superior do canto de cima à esquerda na verdade a esquerda do seu aplicativo aí vocês vem e em resgatar aqui o meu ele está em inglês mas resgatar aqui em inglês é rediem tá que é essa opção aqui ó e aí o código que gerou lá no Google Play vocês vem aqui e coloca aqui aí a opção rediem aqui ele vai ficar clicável você explicou aqui e ele já vai adicionar aí os créditos né correspondente ao valor comprado na na conta de vocês aí vocês podem comprar o que vocês quiser aqui diamantes para o Free Fire por exemplo é vocês podem comprar jogos aplicativos livros é alugar filmes inclusive do YouTube também e por aí vai simples assim beleza então esse foi mais um tutorial aqui do canal Dicas Kong espero que tenham gostado qualquer coisa deixe um gostei aí lembrando que esse vídeo ele não é endossado nem pelo Google Play e nem pelo Banco Inter tá só fiz porque aqui no canal a gente posta bastante tutoriais também e acho que isso vai dar bastante visualizações e vai ajudar o meu canal crescer também beleza então é isso aí a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do Nego